e salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo pesado hoje vou fazer o que adivinha montar o freio da frente depois de um tempão aí sem entrar sem freio da frente ela vai botar o frio agora moro segue o vídeo aí ó se inscreve no canal dá um like compartilha que nós estamos junto Finalmente, galera Galera, mano Sofri pra tirar essa luva, hein Sofri pra tirar essa luvinha aqui, galera Ó, aqui o freio Vou montar aqui Comprei os parafusos aqui Comprei os parafusos pra colocar Eu tava sem parafusos Focadão é, rapaziada Adaptador aqui, ó Pro disco, 3, 3 Comprei uns parafusos aqui Meu colega me deu um, só que não serviu Sem tração, moleque Tem até balafrigelos aqui, ó Se quiser Aqui nós tem aí, ó Freio a disco Ó, o freio Vai montar Tem aqui 4 parafusos Que tem 4 furos aqui no adaptador A luvinha E o frigelso Quem quiser o frigelso aí Tá ligado Bora montar agora, ó, cachorro Deixa o like aí Se inscreve no canal, hein Tamo junto E aí Vamos lá E aí Também E aí E aí E aí E aí Foi um café, um açúcar. Tô apertando o adaptador aqui e depois vou colocar a pinça. Apertar aqui e já volto com vocês. Adaptador colocado. É só colocar a pinça aqui e apertar. Colocar aqui e já volto com vocês. Vamos ver o que dá. Vocês não estão nem ligados. Montei o adaptador de ponta cabeça. O bagulho não estava encaixando a pinça. Agora que encaixou. Agora foi. Olha os parafusos. Mostra o cachorro louco. Olha como é que ficou. A magrela tá louca. Tá loucona. Tá loucona. Tá loucona. Agora só falta evoluir os graus. Embora tá louco. Até a próxima. Um. Um. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí, rapaziada. Dá um flash na cara. Flash na cara, mano. Isso aí é louco. Não quero flash. Não quero flash. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Se inscreve no canal. Dá um like. Curte. Comenta aí. Próximas sugestões de vídeo. Se você quiser um salve, mano. Comenta aqui no vídeo. Aqui embaixo. Aqui, ó. Me dá um like. Que eu vou mandar salve no próximo vídeo, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.